Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa esta edição com a notícia sobre a recuperação da economia. O PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos pelo país, registrou um crescimento de 0,2% no último trimestre. É o segundo trimestre consecutivo de crescimento depois de dois anos de retração. O destaque ficou para o consumo das famílias, que cresceu pela primeira vez em mais de dois anos. Sobre esse assunto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as medidas adotadas pelo governo para recolocar o Brasil no caminho do crescimento, começam a mostrar efeitos. O ministro destacou que as empresas estão voltando a contratar, que a inflação baixa e a queda dos juros contribuem para a retomada do consumo das famílias. De acordo com Meirelles, a retomada de atividades econômicas vai se fortalecer nos próximos meses e o Brasil vai entrar em 2018 num ritmo forte e constante. E na China, o presidente Michel Temer comentou o resultado do PIB. O Brasil está crescendo, está se recuperando. Vocês viram 720 mil empregos nesses 9, 90 dias, né? Também revelação de que o Brasil está melhorando. Nós todos estamos impressionados nisso, o interesse da China pelo Brasil. Quem assistiu aos eventos de hoje, a reunião que tivemos com o presidente do Conselho Consultivo, com o primeiro-ministro e agora com o presidente Xi Jinping, verificou a dimensão extraordinária que a China dá ao nosso país. E os comentários vários nestas reuniões que tivemos foram exatamente a respeito da recuperação que o Brasil está tendo. O presidente falou ainda sobre a retomada de empregos que também volta a ganhar fôlego no país. Nesses 90 dias, nós conseguimos 720 mil vagas. Portanto, diminuiu o desemprego em 720 mil vagas. O presidente Michel Temer continua na China este fim de semana, onde participa de reunião dos países do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você pode acompanhar todos os detalhes dessa viagem durante a nossa programação. Os dados do desemprego apresentados pelo IBGE mostram que no trimestre de maio a julho, o número de desempregados caiu de 13,6% para 12,8%. Aos 20 anos, Felipe viveu o mesmo drama de milhões de brasileiros, o desemprego. Está bem complicado, eu mandava currículo, tinha pouca resposta, sabe, de sair para entregar, se inscrever em site de emprego, estava bem complicado, não chegava a nada. Depois de muito procurar, em maio, o técnico em informática conseguiu um trabalho com carteira assinada. Fiquei uns cinco meses atrás de emprego, até em maio eu consegui. Aí eu arranjei esse emprego aqui no centro, trabalhando com informática, fazendo mais ou menos o que eu fazia, é bem diferente, porque é uma escala bem maior do que na assistência. Mas agora registrado? Agora registrado, tudo dentro da lei certinho. Assim como Felipe, mais de 720 mil brasileiros voltaram a trabalhar entre os meses de maio e julho. Uma redução de 0,8 ponto percentual em relação ao chamado trimestre imóvel anterior, entre fevereiro e abril. Com essa queda, a taxa de desocupação do país caiu de 13,6 para 12,8% da população economicamente ativa, o que equivale, de acordo com o IBGE, a uma redução de 5,1% do total de desempregados, que em números gerais caiu de 13,3 milhões para 12,5 milhões de pessoas. Resultado, na opinião do vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, da melhora do ambiente econômico e de negócios, motivada pelas ações do governo federal. O governo aprovou projetos importantes, limitou o controle dos gastos públicos, aprovou a reforma trabalhista, que de certa forma vai flexibilizar e vai melhorar as condições de trabalho. As empresas, há sinais claros que a indústria está começando a aumentar o pagamento de horas extras aos empregados, que estão empregados, sinal que está tendo já um aumento de procura por bens industriais, a produção industrial já mostrou um crescimento. O número de empregados sem carteira assinada cresceu 4,6% em relação ao trimestre anterior. São mais de 460 mil pessoas nesta situação, num total de 10,7 milhões de brasileiros. O número de trabalhadores por conta própria aumentou 1,6% no período e chegou a 22,6 milhões. Com esses aumentos, entre maio e julho, a população ocupada no Brasil chegou a quase 91 milhões de pessoas, 1,4 milhão a mais do que no semestre imóvel anterior. A expectativa de especialistas no mercado de trabalho é de que as contratações continuem e ganhem ainda mais fôlego a partir da entrada em vigor da nova legislação trabalhista. A ideia da nova legislação trabalhista vai gerar condições de reduzir o custo do Brasil e vai gerar condições maiores de emprego formal e maior previsibilidade ao empresário, seja amigo ou seja de grande empresa. É o que espera quem já enfrentou o desemprego. Conheço bastante gente que voltou a ter oportunidade nesse meio tempo que eu tive também. Espero que o desemprego caia. Em alta também está a indústria automobilística, que registrou em agosto o melhor resultado em venda dos últimos 20 meses. Os dados são da FENABRAVE, que é a Associação dos Revendedores. Em agosto foram revendidos 216 mil e 500 carros, caminhões e ônibus. Também foi a primeira vez neste ano que as vendas ultrapassaram 200 mil unidades. Agosto deste ano foi 17,7% melhor do que o mês passado e 17,1% do que julho. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, determinou a paralisação de todos os procedimentos sobre direitos de mineração na área da Reserva Nacional do Cobre e Associados, o RENCA, que fica nos estados do Pará e Amapá. O ministério vai debater com a sociedade sobre as alternativas de proteção da região, inclusive propondo medidas de curto prazo para combater atividades ilegais já em curso. Em 120 dias, o ministério se comprometeu em apresentar ao governo e à sociedade as conclusões desse debate e medidas que promovam o desenvolvimento sustentável da região da RENCA, com a garantia da preservação da reserva. Em nota, o ministro disse que a iniciativa de suspender os procedimentos para mineração da RENCA se deu em respeito às legítimas manifestações da sociedade e à necessidade de esclarecer e discutir as condições que levaram o governo à decisão de extinguir a reserva. Esta edição termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho